Fala galera, beleza? O novo jogo da franquia de carros da Ubisoft já tem uma data de lançamento. The Crew Motor Fest estará disponível em setembro, com um visual cheio de cores e corridas intensas na ilha vaiana de Wahoo. Os pilotos de plantão passarão por cenários como as ruas da cidade de Honolulu, as encostes de um vulcão, florestas tropicais e praias. Além disso, contarão com um vasto catálogo de opções de carros poderosos, estilosos e preparados para todo tipo de terreno. Faça tudo por conta própria ou com outros jogadores. Participe de corridas de rua em alta velocidade através da cidade movimentada de Honolulu. Teste suas habilidades off-road nas encostas cinzentas de um vulcão e domine a curva perfeita nas pistas. Quando estiver a fim de relaxar, descanse nas praias ensolaradas através do volante de seu supercarro favorito. Ou leve um bug para explorar os trajetos ocultos da luxuosa floresta tropical. Participe do beta fechado. Inscreva-se, experimente e compartilhe sua experiência em The Crew Motorfest com o mundo de 21 a 23 de julho. Disponíveis para PC, Playstation 5 e Xbox Series X e S. Mais informações no link da descrição ou na página da Ubisoft. Obrigado por assistir até aqui. Deixe aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos. Valeu e fui!